bom pessoal bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal para vocês que acompanharam aí essa prova do fazendeiro gente que prova é fogo isso aí define a prova de hoje é a prova de equilíbrio que o estronda ficou bem na frente do rafael william porém o rafael william conseguiu virar uma virada aí é incrível né e vamos falar um pouquinho sobre a enquete do site uol lembrando a vocês que não deixem de votar no r7 que é o que importa é mas aqui eu trago para vocês porque sempre o resultado do alvo chega bem próximo e é na maioria das vezes ele acerta entendeu quem vai sair quem vai continuar no jogo então segundo a equipe do site uol fernanda lacerda lembrando que a enquete é para quem deve ficar fernanda lacerda está com 23 vírgula 18 por cento só dos votos então o que indica que ela vai é sair do reality né de acordo com o pessoal que tá votando e lá o estômago está com 76,82 por cento lembrando que ainda tá no começo tá com 2 mil votos não deixem de votar no r7 e a pergunta que fica é será que os fãs de nádia vão vingar é descontar a inferna da lacerda tirando ela do programa né agora é a hora então é isso aí comenta aqui abaixo se inscreva no canal canal para você que é novo para ficar por dentro de tudo então é isso aí valeu